Há um mês, Jéssica, o marido e os dois filhos estão em um abrigo. A casa deles, no bairro de Matias Velha, em Canoas, ficou debaixo d'água. Jéssica foi contemplada no primeiro lote do auxílio reconstrução. Uma ajuda para recomeçar. Vai ser algo para tentar conquistar um pouco do que a gente tinha. Elaine ainda está com o pedido do auxílio reconstrução em análise. A casa dela, no bairro Fátima, em Canoas, vai precisar passar por uma reforma estrutural. E neste momento de perdas, Elaine ainda ficou sem um emprego. Agora, mais do que nunca, toda ajuda é bem-vinda. Vai ajudar um pouco. Por causa, além de eu ter perdido meus móveis, agora tem mais a questão da casa, né? Que não dá para voltar enquanto não resolveu o que faz nela. Só em Canoas, 29 mil famílias estão com o auxílio reconstrução liberados. E para ajudar quem perdeu os documentos ou está com dificuldades em acessar a conta, a Caixa Econômica Federal montou esse posto de atendimento em um shopping da cidade. Estamos com mais de 50 empregados nesse ambiente fazendo atendimento. E está sendo muito importante. Embora já disponibilizado nas contas, né? E os clientes podem movimentar de forma digital no app da Caixa, no Caixa Tem, ainda tem informações das pessoas, especialmente aquelas que perderam o celular, perderam os documentos. E vem até aqui. E se sentem muito acolhidas, né? Percebem que tem uma estrutura de apoio, de atenção e estamos conseguindo orientar. O sorriso da Ana Maria denuncia. Ela está entre os contemplados no segundo lote do auxílio reconstrução. A casa dela ainda está alagada, mas a chegada da ajuda já foi suficiente para reacender a esperança. E ela já faz planos com os 5 mil e 100 reais. Já entrou na conta o nosso auxílio, né? Hoje eu vim aqui com o meu filho porque o dele também entrou, só que ele ainda não está conseguindo as senhas para entrar na conta para retirar o dinheiro, para ver o dinheiro, mas o dele também entrou. Eu já tive acesso a ele já, né? Graças a Deus, pelo menos uma esperança para a gente poder se organizar depois, né? Para ter acesso ao auxílio reconstrução, a validação dos dados deve ser feita pela pessoa responsável de cada família na conta gov.br. Após a confirmação, as informações são enviadas à Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelo depósito na conta do beneficiário. E aí E aí E aí E aí E aí